Comunicar o Evangelho por meio da mansidão. Seguindo o ciclo de reflexões sobre o zelo apostólico, o Papa Francisco, na audiência geral de hoje, apresentou o exemplo de São Charles de Foucault. Um homem que fez de Jesus e dos irmãos mais pobres a paixão da própria vida. Assim, Francisco apresentou São Carlos de Foucault e recordou que o primeiro passo para evangelizar é ter Jesus no coração. Na Terra Santa, Carlos visitou os lugares onde o Senhor viveu e em Nazaré compreendeu que devia formar-se na Escola de Cristo. Viveu uma relação intensa com o Senhor e deixou brotar o desejo de dá-lo a conhecer. No deserto do Saara, entre os não cristãos, chegou como amigo e irmão, levando a mansidão de Jesus na Eucaristia. São Carlos de Foucault. São Carlos de Foucault, figura que é profecia para o nosso tempo, deu testemunho da beleza de comunicar o Evangelho através do apostolado e da mansidão. Ele, que se sentia irmão universal, acolhia a todos, mostra-nos a força evangelizadora da mansidão, da ternura. O Santo Padre lembrou que Carlos de Foucault desejava que toda pessoa que o encontrasse experimentasse através da sua bondade a bondade de Jesus. Ao concluir com sua pedagogia característica, Francisco levou a cada um a questionar se traz em si e leva aos outros a alegria, a mansidão, a ternura, a compaixão e a proximidade cristã. A proximidade cristã. Obrigado.